Música Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada abundantemente em vossos corações. Você está em companhia com o programa Nova Vida em Cristo que mais uma vez está chegando até você para levar uma mensagem de Deus ao seu coração, à sua vida no objetivo de que você seja alcançado com algo de Deus nesta manhã. Que vidas venham se render a Jesus Cristo vidas que ainda não tiveram um encontro com Deus, uma experiência com o Senhor possam ter a partir desta programação. Pessoas que estão enfermas, doentes vocês pela fé em Jesus Cristo, esta fé que está em meu coração serão curadas em nome de Jesus. Eu tenho certeza nesta manhã que Deus irá realizar grandes obras milagres irão acontecer, maravilhas irão acontecer porque foi o Senhor Deus que nos chamou para realizar esta obra para apresentar este programa a fim de que você venha a ter esta experiência de uma nova vida em Cristo e com Cristo. Nós louvamos a Deus pela presença aqui hoje do nosso querido irmão Operador Moisés Cardoso sua esposa, irmã Samara que hoje irá trazer uma palavra do coração de Deus ao teu coração na técnica de som, nosso irmão Jonas sua esposa, seu filho que Deus abençoe grandemente e você que está aí nos ouvindo ou nos assistindo nosso grande abraço a vocês que Deus esteja em Cristo Jesus vos abençoando poderosamente permaneça ligado conosco divulgue para que outros passem a assistir a ouvir a nossa programação estamos apresentando ao vivo direto aqui dos estúdios da Rádio Cultura M930 de Curitiba capital do estado do Paraná e Jesus tem uma benção para você que está nos ouvindo, nos assistindo em qualquer lugar do Brasil ou do mundo Deus te abençoe em Cristo Jesus os irmãos que já estão conosco Marcelo Nogueira Altair Gonçalves Maria Ribeiro que Deus os abençoe de uma forma tremenda a cantora Telma a missionária Eliane Rodrigues Lourenço nosso querido amigo irmão em Cristo pastor Antônio Inácio está assistindo um abraço a todos vocês em nome de Jesus recebam o nosso amor o nosso carinho a nossa gratidão pelo carinho da vossa audiência Maria Ribeiro eu tenho um prazer de ouvir a tua palavra ela está dizendo tem prazer de ouvir a palavra de Deus e é maravilhoso irmã Maria ter esse prazer esse gozo de estar com o coração aberto para a palavra de Deus a irmã Telma está dizendo amém pastor ore por mim estou com muita enxaqueca uma enfermidade aí nós vamos orar irmã tenha certeza que Jesus vai te curar receba a cura em nome de Jesus cantora Telma Bledini escreve novamente amém pastor obrigado amém irmã obrigado ao nosso Deus agradecemos a ele porque ele tem poder para dar vitória e vai dar vitória a você saúde para a irmã continuar cantando e pregando a palavra de Deus juntamente com seu esposo seus filhinhos tem dois meninos que já pregam a palavra já cantam louvores a Deus Deus te abençoe irmã glória a Jesus Cristo e a todos os que estamos ouvindo pelas ondas da Rádio Cultura M930 nosso irmão Moisés já está ali atendendo a ligação de vocês que desejarem ligar o nosso telefone é o 3015 1800 aleluia Maria Ribeiro está escrevendo amém pastor eu quero ouvir este programa de Deus amém irmã Maria o missionário pastor homem de Deus Ademir Bastos glória a Deus a paz pastor Daniel paz senhor pastor Ademir brevemente o irmão estará conosco novamente pregando a palavra de Deus ali na igreja assembleia de Deus nova vida em Cristo já esteve Deus operou milagres Deus operou maravilhas Deus tem usado o pastor Ademir Bastos em milagres e maravilhas se você desejar contatar com ele para ele pregar a palavra na sua igreja se não sabe os contatos dele se não é meu amigo no Face ali me adiciona Daniel Muniz Borges e lá também você vai conseguir adicionar ele ele está na minha lista ali de amigos e terá os contatos com o pastor Ademir Bastos servo de Deus usado em milagres e nós recomendamos para a glória de Deus Aleluia Eliane Rodrigues Lourenço missionária serva de Deus está dizendo Deus abençoe o teu ministério pastor amém e a ti também seu ministério seu esposo Deus abençoe ricamente as vossas vidas em nome do Senhor Jesus Aleluia nosso programa tem o patrocínio de Frete Santos contatos 3663 53 83 e 99 645 63 19 código de área 41 também nosso irmão Marcelo Nogueira que está também nos assistindo um abraço ao irmão Marcelo cantor pregador um abraço a você e toda a sua família contatos 9 9 9 9 5 8 0 9 6 0 vamos repetir 9 9 5 8 0 9 6 0 0 código de área 41 ele tem ali ele é componente da dupla filhos da promessa Deus abençoe também Jorge Marinho Moreira que está nos assistindo um abraço Deus abençoe Alexandre ali meu primo paz o Alexandre também está assistindo amém Deus te abençoe passou aqui a mensagem mas daqui a pouco a gente recobra de novo Marcelo Nogueira está dizendo paz do senhor pastor Daniel Muniz estamos ouvindo o programa e assistindo vocês amém Jesus é a mensagem parou ali mas depois a gente lê o restante tá meu irmão glória a Deus pela vossa participação é um prazer é uma alegria para nós né sua participação pode continuar participando nós recebemos aqui com muita alegria o carinho de vocês e retribuímos carinho e amor nosso querido irmão e amigo Antônio Carneiro está dizendo a paz do senhor pastor Daniel Muniz estamos juntos através do Facebook amém nosso irmão é lá de Anchieta Santa Catarina está nos assistindo juntamente com sua esposa um abraço a vocês aí Isaac Ganseli Isaac Ganseli é o meu primo querido lá de Cachoeirinha estado do Rio Grande do Sul um abraço Isaac a você ao Alexandre seu mano também está nos assistindo e participando Estela minha prima colaboradora aí do nosso programa um abraço a você por falar nisso um abraço também a nossa irmã em Cristo e amiga Cleonice Pereira Rocha pela sua importante contribuição nos ajudou bastante aqui né nos ajudou exatamente a finalizar a mensalidade passada que faltava do programa que Deus os recompense muito em Cristo Jesus foi uma resposta de Deus as nossas orações aleluia por falar nisso todos os que desejarem contribuir conosco você poderá fazer eu vou passar aqui os meus dados então nós temos conta na agência da Caixa Econômica Federal agência 2974 operação 013 conta poupança 13567 dígito 8 eu vou repetir agência 2974 operação 013 conta poupança 13567 dígito 8 em nome de Daniel Muniz Borges este que vos fala glória a Deus o Isaac está está dizendo amém que Deus abençoe muito você e sua família amém Jesus e vocês também toda a família o Alexandre está dizendo pedimos oração pelo pastor Antônio que passou no hospital abraço amém nós vamos levantar um clamor daqui a pouquinho pelo pastor Antônio que está internado no hospital e portuosos que estão enfermos doentes necessitados de um milagre de Deus nas vossas vidas mas antes vamos passar aqui mais alguns patrocinadores temos também F3 renovadora de veículos como nossos apoiadores está localizada a rua Uxley número 165 bairro Jardim Campo Alto em Colombo de propriedade de nosso irmão em Cristo Anderson Silva contatos 3576051 vamos repetir 3576051 antiga Ferrari martelinho de ouro e também personalize imóveis sob medida está localizada a rua Mendel número 360A bairro Jardim Campo Alto Colombo fones 36213010 36213010 código de área 41 ainda 988366287 998 8366287 mais uma opção de 99852 6367 código de área é o 41 um abraço a todos continue nos ouvindo ligando participando e agora vamos ouvir um louvor a Deus com uma de nossas colaboradoras serva de Deus cantora Dorcas Muniz que estará louvando vamos ouvir hoje a canção do céu nós ouvimos sábado passado daqui para a eternidade hoje vamos ouvir canção do céu os vinhos da nossa irmã fala bastante do céu é um lugar maravilhoso nosso nosso habitat eterno nós estamos aqui na terra de passagem breve nós estaremos no céu louvando o senhor face a face enquanto isso você pode ligar e participar 30151800 está ali o irmão Moisés Cordeiro atendendo a vossa participação no 30151800 telefone da rádio cultura código de área é o 41 glória a Deus e é bom que seja assim a gente se coloca mais na dependência de Deus eu também glória a Deus glória a Deus para os que estamos ouvindo aqui pelo facebook vocês podem me ouvir mesmo aqui a rádio está rodando o hino mas os amigos do facebook compartilhem avisem outros aí para participar glória a Deus Dorcas Muniz está assistindo Deus te abençoe irmã Dorcas aí estamos rodando este maravilhoso hino que a irmã canta louvando o nome do senhor um dia estaremos lá né irmã Dorcas aleluia louvando o senhor face a face será maravilhoso glória a Deus aleluia Jesus Deus abençoe irmã Thelma por seu compartilhamento aí de nossa live glória a Deus Deus abençoe você também que é serva de Deus louva o senhor glória a Deus eu vou fazer um sorteio de um CD da senhora irmã Thelma para os nossos ouvintes os que estão assistindo via facebook eu vou anotar o nome de todos tanto os que vão assistir como os que irão curtir de hoje até o próximo programa e no próximo programa eu vou sortear aleluia glória a Deus aleluia irmã Thelma está dizendo amém e vou e vou pagar para a irmã esse CD tá bom e vamos sortear aqui e outro para os que ligarem para a rádio cultura que o irmão Moisés está ali atendendo irmãos que estão nos ouvindo pelas ondas da rádio cultura daqui a pouquinho eu vou anunciar para eles porque a rádio está só rodando o hino da irmã Dorcas mas pelo facebook vocês já estão anunciados aí que vai ser um CD para os que participam pelo facebook depois eu vou anunciar para os que estão ouvindo pela rádio também um CD amém glória a Deus os que ligarem aqui né porque senão eu não sei quem está ouvindo Leandro Machado Pereira está assistindo abração meu filhão Deus abençoe você sua esposa sua família seu ministério glória a Deus glória a Deus reina o Senhor reina o Senhor é verdade ele é rei eterno ele é o rei dos reis senhor dos senhores seu reinado nunca terá fim glórias ao santo nome de Jesus graças a Deus graças a Deus graças a Deus graças a Deus irmão Leandro está dizendo benção esta programação amém irmão Leandro pastor Leandro e mais benção ainda porque vocês estão nos assistindo divulgando e participando torna mais abençoado ainda este programa mais brilhante né com a vossa participação com o carinho de vocês nos motiva muito a seguirmos realizando a obra de Deus glória a Deus aleluia o programa Nova Vida em Cristo está seguindo agora com a Rádio Cultura M930 nossa voz sendo ouvida antes era o hino da cantora Dorcas e nós falando com os amigos aqui interagindo e eles interagindo conosco principalmente aqui pelo Facebook pela nossa live glória a Deus e agora eu quero anunciar a vocês ouvintes da Rádio Cultura AM 930 que nós estaremos sorteando um CD da cantora Thelma Bledini que canta louva o Senhor prega a palavra no próximo programa de sábado né então para você que ligar aqui no 3015 1800 você vai concorrer a um CD e também os irmãos que estão participando enviando suas mensagens e curtindo aqui pelo Facebook será um CD para os que ligarem porque há muitos que estão apenas nos ouvindo pelas ondas da Rádio Cultura não estão nos assistindo pelo Facebook vocês podem ligar para a rádio e estarão concorrendo no próximo sábado vocês ouçam atentamente o programa que será o sorteio e para vocês que estão aqui participando pelo Facebook curtindo também eu irei anotar o nome de todos e no próximo sábado terá um CD para cada um dos ouvintes né os ouvintes da rádio e os nossos irmãos que estão nos assistindo via Facebook glória seja dada ao nome do Senhor Jesus nosso irmão Moisés já tem alguma participação e ele vai falar aqui divulgar no ar alguns irmãos algumas pessoas que já ligaram e participaram aqui pelo 3015 1800 ligue enquanto isso a nossa irmã Samara pode atender ou eu mesmo enquanto o irmão Moisés estará aqui dando a sua saudação aos ouvintes divulgando os irmãos que ligaram e participaram lembrando que vocês que ligarem para o programa estarão concorrendo no próximo sábado a um CD da cantora Telma está participando a irmã Dileta Maria lá de Carazinho Rio Grande do Sul eu já parei uns dias na casa dessa irmã com nossa irmã o seu esposo Vitor né sua família e considero muito vocês ela está nos ouvindo nos assistindo e dizendo a paz do Senhor me mande um hino que uma uma bênção o programa é uma bênção o programa um abraço a todos e a sua família que Deus abençoe amém amém irmã Dileta um abração para você seu esposo irmão Vitor e toda a sua família Alexandre Ali está dizendo que o Júlio também está assistindo abraço amém abraço ao Júlio meu primo que também está nos assistindo Dorcas Muniz está dizendo amém Deus abençoe sempre isso é essa nossa esperança estar com Deus para todos sempre na eternidade esperança de todo cristão é verdade glória a Deus irmã Dorcas agradecemos por sua participação por interagir conosco e enviar essa mensagem verdade essa esperança de todo cristão estarmos na eternidade assentarmos a mesa com o Pai né e louvarmos a ele para todos sempre irmão Moisés por gentileza vem e saúda nossos ouvintes pela live também pelo facebook está também nos ouvindo Geraldo Araújo Batista Batista amém está nos ouvindo escrevendo amém glória a Deus amém meus irmãos a paz do Senhor a todos os irmãos e ouvintes que estão aí na escuta né hoje temos a participação do nosso pastor Moisés Cordeiro nosso abraço a ele e também os irmãos que estão junto com ele e todos os irmãos que estão aí no facebook né estão online estão aí nos ouvindo também pelas ondas sonoras da rádio cultura pra nós pra nós é uma alegria saber que você Deus tem uma palavra para a sua vida né alguns irmãos estão ligando também isso pra nós é maravilha né ao Anderson aí um abraço a você e toda a sua família irmão no geral do Araújo Batista né e toda a sua família também Deus abençoe cada vez mais através das mãos do Senhor na vida de cada um dos irmãos que estão aí nos ouvindo pela rádio cultura né pastor junto aí com o pastor Daniel Molinhos aí ouvamos a Deus pela vida de todos os irmãos mesmo as tantas dificuldades saiba que o Senhor é aquele que está pronto para abençoar a cada um dos irmãos aí né e também o irmão Geraldo Araújo nosso abraço ao irmão aí e toda a sua família Deus abençoe cada vez mais e todos os que estão na escuta dessa programação e também a Leni Gonçalves também está aí participando aí pelo Facebook Deus abençoe a irmã e todos os irmãos né o Carlos também que está aí nos assistindo ao vivo Deus abençoe irmão Albuquerque e que as bênçãos do Senhor seja sempre mais irmão Leandro Machado Pereira também Deus abençoe também meus irmãos que estão aí nos ouvindo nos assistindo pelo Facebook e toda essa transmissão né o pastor Daniel Molinhos estará aí dando continuidade da programação em nome do Senhor Jesus Deus abençoe a todos os irmãos mas continue ligando que nós estaremos aí atendendo você com muito carinho para estar junto conosco louvando e adorando o nome do Senhor Aleluia isso aí vamos em frente vamos em frente com o nosso programa e agora vamos ouvir o louvor a Deus com o nosso irmão em Cristo cantor Mauri Santos nosso apoiador um de nossos apoiadores Mauri Santos estará louvando o Senhor enquanto você liga para o 3015-1800 3015-1800 código de área 41 para você que está nos ouvindo pela cultura e você que está nos assistindo aí pela nossa live continue enviando suas mensagens participando de nossa programação lembrando que no próximo sábado todos os participantes né os que participarem pela nossa live do Facebook estarão concorrendo a um CD de louvor a Deus da cantora Thelma e os que ligarem estão concorrendo também outro CD da mesma cantora né então serão dois CDs sorteados Deus abençoe ligue participe envia suas mensagens e vamos ouvir um louvor a Deus com o cantor Mauri Santos irmão Jonas Glória a Deus Carlos Albuquerque meu sobrinho aí de passo fundo Deus te abençoe meu querido obrigado por participar por compartilhar também né nossa programação teve um programa que você compartilhou sempre que desejar que sentir no seu coração de compartilhar esteja à vontade que Deus abençoe Ana Muniz também minha prima estamos assistindo lá do Rio Grande do Sul Deus te abençoe Ana muitíssimo ficamos muito gratos por vossa participação vai te fazer vai te fazer sorrir vai te fazer sorrir apagar pra todo o sempre o seu passado daqui a pouquinho daqui a pouquinho nós vamos levantar nós vamos levantar um clamor a Deus nós vamos levantar um clamor a Deus por ele pelo pastor Antônio aí de Cachoeirinho e por todos que necessitarem de oração glória a Deus por todos que tem uma necessidade seja ela de ordem física na saúde ou na família no lar ou financeira ou espiritual nós estaremos juntos aqui levantando um clamor a Deus e temos certeza que Deus vai nos ouvir responder e operar milagres e maravilhas na vida de todos glória a Deus pode cantar vitória Cristo é o Senhor pode cantar vitória Cristo é o Senhor glória a Deus a vitória é tua em nome de Jesus obrigado irmã Leny pelo compartilhamento obrigado Carlos Albuquerque meu sobrinho por compartilhar também Deus te abençoe Ele está aqui vai te fazer sorrir apagar pra todos serem o seu passado barrer da sua memória o sofrimento proporcionar a ti lindos momentos e caminhar contigo lá do ano somente Cristo tem poder a gente vai trocar com os dois dois ou três minutinhos antes de 12 e 15 lá com 12 e 27 e vamos encerrar pra outro programa do ano ótimo anselmo rosa muniz está nos assistindo um abraço anselmo Deus te abençoe ficamos muito gratos pelo carinho de estar conosco nos assistindo Deus abençoe a você e toda a sua família pode cantar vitória Cristo é o Senhor Cristo é o Senhor Jesus Leide Miranda está nos assistindo um abraço a você Jesus Leide Deus te abençoe programa nova vida em Cristo prosseguindo em frente levando essas mensagens inspiradas de louvor a Deus cantor Maurício Santos louvou o Senhor e pode cantar vitória sua vitória certa é garantida em nome de Jesus a você que confia em Jesus a você que está buscando no Senhor Jesus a tua vitória contatos com o cantor o cantor Maurício Santos é 3663-5383 vamos repetir 3663-5383 e 9 964-5-63-19 vamos repetir 9 964-5-63-19 código de área 41 Marcelo Nogueira está dizendo abraço ao nosso amigo e irmão Moisés e sua esposa Samara abraço a todos os irmãos da Assembleia de Deus da Vila Esperança amém é o irmão Marcelo Nogueira participando enviando aqui o abraço ao irmão Moisés a irmã Samara e a todos os irmãos da Assembleia de Deus da Vila Esperança nós também enviamos nosso abraço a todos que estão nos assistindo nos ouvindo aí da Assembleia de Deus da Vila Esperança e também de todas as demais igrejas evangélicas você que não é evangélico que está nos ouvindo nos assistindo nosso grande abraço a vocês e queremos dizer que Jesus vos ama e nós também vos amamos e estamos muito gratos muito agradecidos pelo carinho da vossa audiência permaneçam conosco Deus tenha uma grande vitória uma grande bênção para vocês e os irmãos que estão ligando aí continuem ligando para o 3015-1800 logo mais ao término da mensagem nós vamos divulgar no ar o nome dos que participaram e todos que participarem tanto aqui pela nossa live como pelo telefone da rádio estarão concorrendo a um CD de louvor a Deus da cantora Telma no próximo sábado nós vamos sortear porque também todos que estão assistindo irão enviar suas mensagens curtir nossa programação até mesmo a publicação que irá ficar irão concorrer a parte será dois CDs um para os participantes da nossa live tantos que curtirem como os que estão participando aqui ao vivo enviando suas mensagens irão enviar ainda e curtir ainda como os que estão ligando para o 3015-1800 código diário é o 41 3015-1800 ali está o irmão Moisés nos atendendo glória a Deus Joel França está nos assistindo e dizendo paz meu irmão amém a paz do senhor irmão Joel França Deus te abençoe grandemente em Cristo Jesus e chegou um momento maravilhoso neste momento nossa irmã Samara estará vindo até este microfone aqui né porque aqui está posicionado o nosso celular a nossa live e ela estará pregando a santa palavra do senhor Jesus Marcelo Nogueira ainda está escrevendo abraço a minha irmã Juliane e meu cunhado Sidney deixa eu vou aproximar minha visão aqui porque já passei dos 50 né de Balneário Balneário Barra do Sul em Santa Catarina aleluia Deus abençoe irmã Samara estará trazendo a palavra de Deus e logo após orando em favor de todos nós estaremos juntos orando pelos que pediram oração pelos pedidos de oração pastor Antônio irmão Alceu e muitos outros aí né que estão necessitando de uma bênção de um milagre nós estaremos orando por vocês logo após a mensagem juntamente com a irmã Samara estará pregando fazendo convite para as almas se renderem a Cristo enfim desviados como o Espírito Santo inspirar a nossa irmã e der a direção aí na mensagem na ministração Deus abençoe paz do Senhor paz do Senhor irmãos eu saúdo na paz do Senhor Jesus é uma honra poder estar aqui com vocês trazendo a palavra do Senhor amém peço que todos vocês abram a palavra do Senhor em Mateus capítulo 8 versículo 23 Deus quer falar nesta manhã o seu coração Deus vai falar no íntimo do seu coração amém Mateus capítulo 8 versículo 23 em diante e entrando ele no barco seus discípulos o seguiram e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e ele porém estava dormindo os seus discípulos aproximando-se o despertaram dizendo Senhor salva-nos que perecemos e ele disse-lhes por que temeis homens de pequena fé então levantando-se repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança e aqueles homens se maravilharam dizendo que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem então nós podemos ver pela palavra do Senhor que Jesus entrou no barco e nesta manhã eu te questiono e te pergunto como está o teu barco como está a situação da tua vida na área da tua saúde na área física na área sentimental espiritual o teu ministério Deus quer entrar no teu barco nesta manhã a Bíblia diz no versículo 23 e entrando ele no barco os seus discípulos o seguiram Jesus tinha doze discípulos e a Bíblia vai dizer que os discípulos o seguiram quem tem chamada os discípulos vão seguir quem tem chamada segue o mestre quem tem chamada aceita os desafios que são propostos quem tem chamada não questiona para onde vai se você tem uma chamada de Deus na sua vida siga aquilo que Deus está te pedindo porque tudo há um propósito debaixo dos céus amém no versículo 24 diz assim e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas ele porém estava dormindo em Lucas capítulo 8 versículo 22 vai falar sobre a mesma passagem em que eles estavam no barco e Jesus disse passemos para a outra banda mas as vezes na nossa vida Deus faz esta proposta para nós vamos passar para a outra banda mas para nós passarmos do outro lado nós temos que deixar as coisas velhas para trás e Deus quer fazer algo novo na sua vida nesta manhã eis que no mar se levantou uma grande tempestade as vezes na nossa vida se levanta quantas lutas quantas tribulações quantas tempestades acontecem na nossa vida mas a tempestade ela não vem para te afastar de Deus ela vem para te aproximar do mestre a bíblia diz que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e Jesus porém estava dormindo a bíblia diz que Jesus estava dormindo na polpa do barco as vezes nas situações da nossa vida isso acontece estamos passando alguma tribulação estamos passando alguma dificuldade seja ela em qualquer área da nossa vida e parece que Jesus não responde a nossa oração não responde o nosso clamor não responde a nossas campanhas porque parece que Jesus está dormindo mas a bíblia diz mais adiante que Jesus falou para aqueles homens porque temeis homens de pequena fé ou seja Deus estava testando a fé daqueles homens então toda aquela tempestade que chegou naquele barco foi para um propósito a bíblia diz que foi se levantou uma grande tempestade tão grande que o barco estava sendo coberto pelas ondas e nós podemos ver que quando uma tempestade está chegando ela já começa a nos amedrontar a tempestade ela nos põe medo ela vem acompanhada de situações de ventos de chuva e nos põe medo então as vezes a tempestade que acontece na nossa vida vem para nos amedrontar para nos acovardar perante aquelas situações mas Deus te diz nesta manhã enfrenta esta tempestade enfrenta esta situação que você está vivendo nesta sua vida porque Deus vai te honrar e vai se revelar através desta tempestade a bíblia diz que Jesus estava dormindo e os seus discípulos aproximando-se o despertaram e eu te pergunto nesta manhã de que forma você tem se aproximado do mestre qual é a forma que você tem tentado despertar o mestre através da tua adoração ou através da sua oração ou através da sua fé se aproxime do mestre a bíblia diz entra dentro do teu quarto fecha tua porta e ora em secreto ao pai em oculto que ele te ouvirá muitas vezes a tempestade é permitida na nossa vida para que nós venhamos se aproximar do mestre né a bíblia diz assim que eles se aproximaram e despertaram o senhor e disseram salva-nos que perecemos e ele lhes disse por que temês homens de pequena fé então o senhor ali estava testando a fé daqueles homens toda situação que vem na nossa vida é para nos fazer alguém melhor toda crise que vem na nossa vida em qualquer área é para nos fazer homens e mulheres melhores na presença do senhor porque dificuldades que você está passando hoje lá na frente você poderá ensinar alguém a bíblia diz que se levantou uma tempestade é no meio da tempestade que Deus quer se revelar a você amém Jesus estava dormindo então se aproximaram os discípulos e a tempestade nos aproxima de Deus aproximaram e o despertaram no versículo 26 vai dizer assim e ele lhe disse por que temês homens de pequena fé então levantando-se repreendeu os ventos e o mar nós podemos ver no versículo 24 e eis que no mar se levantou então primeiramente se levantou uma tempestade então depois no versículo 26 diz que o senhor se levantou as vezes as situações as situações chegam na nossa vida para fazer nós pensar que aquelas situações é maior do que o nosso Deus mas a última palavra é do mestre a última palavra é de Deus na sua vida amém no versículo 26 diz assim levantando-se repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança e aqueles homens se maravilharam dizendo que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedece então quando Jesus se levantou e a última palavra foi dele e havia-se uma grande bonança essa situação que você está vivendo na sua vida não é para sempre essa situação que você está vivendo essa crise essa dor esse problema na área da sua saúde da sua família do seu casamento isso é para te aprimorar na presença de Deus para te fazer alguém melhor na presença do Senhor todos se maravilharam é na dificuldade irmãos que Deus quer mostrar e se revelar e mostrar o poder dele na sua vida é no meio da dificuldade é quando você está numa situação financeira que você olha para o lado para a direita e para a esquerda e não vê solução é quando você está num leito de uma cama de um hospital que você acha que o teu milagre não vai chegar é no meio do seu casamento quando tudo está desabando mas Deus diz eu tenho vitória para ti eu estou no meio dessa tempestade talvez Deus não se revelou a você ainda mas no momento certo ele vai se revelar porque o cristão às vezes ele está passando a pura dificuldade e ele quer as coisas de forma rápida nós já crescemos aprendendo que as coisas tem que ser rápida mas Deus quer trabalhar no meio da tua casa no meio da tua família no seu trabalho e te dar paciência às vezes nós pedimos paciência para Deus mas Deus envia circunstâncias para nós em que nós possamos ter a paciência então Deus está dizendo para você nesta manhã eu estou na tua causa sou eu Deus que dou a última palavra eu sou Deus que permito a tempestade na tua vida mas sou eu Deus que acalmo a tempestade aqui Jesus ele disse por que temeis homens de pequena fé e aqueles discípulos eles seguiram Jesus os discípulos andavam com Jesus porém não conheciam o mestre então Deus quer se revelar a você porque às vezes você está com Jesus você está caminhando com Jesus mas não conhece o poder que ele tem ele tem todo o poder debaixo da terra em todos todos os aspectos da nossa vida basta nós cremos e depositar a nossa fé em Deus aqueles homens no versículo 27 vai dizer que aqueles homens se maravilharam dizendo que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem aqui diz que Jesus entrou naquele barco junto com seus discípulos mas às vezes no barco da nossa vida está o nosso esposo está a nossa família está os nossos filhos nossos familiares então Deus não quer se revelar somente a você mas para aqueles que estão do teu lado para aqueles que talvez não acreditam que Deus pode fazer um milagre na sua vida mas Deus quer se mostrar a você através da tua atitude de fé através dessa tempestade que surgiu na tua vida Deus quer se mostrar de alguma forma até você e às vezes você não está entendendo o propósito de Deus mas Deus diz nesta manhã eu tenho um propósito na tua vida e através dessa tribulação que você está vivendo eu vou te dar forças e vou te sustentar para que você possa estar de pé diante da batalha um soldado quando ele está na batalha ele tem que ir armado ele tem que estar ciente que ele vai para morrer que ele pode sim fracassar que ele pode morrer mas ele pode morrer lutando pelo objetivo que ele lutou a vida inteira ele esteve diante daquela guerra nem que fosse para morrer mas que ele fosse vitorioso então estamos como soldados de Cristo às vezes nas batalhas espirituais achando que vamos morrer mas não Deus é o nosso general e nos alistou para esta guerra para estarmos vencendo junto com ele e se um dia morremos aqui na terra talvez o nosso corpo poderá ser afetado mas a nossa alma estará junto com ele para honrar e glória do Senhor eu vou fazer uma oração nesta manhã para você que ouviu esta palavra para você que tem um problema na sua família no seu trabalho eu não conheço a tua necessidade mas o Deus que nós servimos conhece todas as coisas se você estiver disponibilidade neste momento dobre o seu joelho neste momento que Deus possa entrar com a providência na tua vida e te sustentar com as mãos dele eu quero fazer também o apelo a você que estava desviado a você que por algum momento parou no caminho não pare Deus quer que você prossiga talvez você se entristeceu se magoou ou saiu da presença do Senhor por causa de alguma coisa Deus conhece todas as coisas mas não pare não se desvie porque Deus tem um propósito na sua vida e através de você Ele quer salvar toda a sua casa sua família e levantar o teu ministério vamos estar orando por você que pediu oração e que dobrou o seu joelho neste momento amém Senhor meu Deus e meu Pai que estamos na tua presença Senhor clamando pelos teus filhos ó Pai tu conheces a necessidade de cada um Espírito Santo eu te peço que o Senhor venha enviar os teus anjos aonde estiver alguma pessoa Senhor com joelhos dobrados ó Pai que estiver clamando a ti Senhor entra com a tua providência onde estiver alguém com parente no leito de um hospital que esteja acamado neste momento com câncer com AIDS ou com outras doenças eu te peço teu Espírito Santo seja enviado neste lugar para queimar Senhor todas as afrontas do inimigo todo o laço do passarinheiro que esta pessoa possa sair vitoriosa possa sair com a cura Pai transforma liberta aqueles que estão nas drogas aqueles que estão nos vícios ó Pai tira da prostituição tira do mal Senhor do pecado visita as famílias os lares os casamentos os casamentos que estão sendo dilacerados que estão Senhor sendo desestruturados que o inimigo está tentando se enfriutar e pensando Senhor até mesmo em separar ó Deus visita os pastores os ministérios os obreiros a cada um que tem uma chamada específica os missionários visita faz a tua obra Senhor Cura liberta transforma nós te pedimos Senhor em favor de todos os ouvintes todos os que estão nos ouvindo pelo facebook ou através Senhor da rádio que o Senhor possa Senhor abençoar esta vida que precisa de um emprego de uma porta aberta Senhor cura Senhor liberta faz a tua obra Senhor abençoa Senhor traz os que estão desviados para a tua casa completa o teu querer e a tua vontade que através desta tempestade ó Pai desta crise ó Deus desta prova o Senhor venha se revelar através Senhor da tua palavra fala com teus filhos de forma especial e que o teu poder Senhor venha ser pleno em nossas vidas nós te glorificamos por esta oportunidade e pela vida de cada um que está nos escutando nesta manhã alcança Senhor os teus filhos com o teu milagre Senhor e a tua proteção divina sobre a vida dos teus servos em teu nome Senhor eu te agradeço amém Jesus Glória a Deus Glória a Jesus tenho certeza que Deus falou profundamente ao seu coração nós agradecemos ao irmão Ezequiel Ribeiro que também está participando agradecemos ao irmão José Lins a irmã Mara Adriana Pereira Guindane que está nos assistindo que Deus abençoe Jorge Lins que diz amém Deus te abençoe amém também Deus abençoe vocês já estamos nos aproximando para o final do programa hoje graças a Deus meu relógio está em dia como da emissora ele quer ser nosso amigo e as vezes quer parar para nós falar mais mas não podemos chegou a hora do nosso amigo pastor Inácio que daqui a pouquinho estará transmitindo o programa Voz do Semeador nós louvamos a Deus pelos programadores aqui do sábado nossos colegas os irmãos da igreja as testemunhas de Jesus que apresentam o programa das nove e trinta às dez e trinta todos os sábados pastor Moisés Cordeiro o programa Paz no Lar das dez e trinta às onze e trinta nós estamos aqui das onze e trinta até doze e trinta e a partir das doze e trinta às treze e trinta já está aqui o pastor Inácio para apresentar o programa o programa Voz do Semeador mas neste momento antes de encerrarmos temos uns pouquinhos de minutos ainda o nosso irmão Moisés estará aqui trazendo mais uma saudação e divulgando a participação de mais alguns ouvintes que ligaram e participaram depois eu volto para nós orar pelo pastor Antônio irmão Alceu irmã Telma outros que nos pediram oração por um rapaz aqui cuja mãe nos ligou e o nosso irmão Moisés irá divulgar pedindo oração por ele me parece que está no presídio nós estaremos orando tanto pela libertação espiritual como pela libertação das grades e Deus virá realizar uma grande obra irmão Moisés pode vir e apresentar aqui esses irmãos divulgar a participação dos ouvintes Glória a Deus maravilha meus irmãos queremos agradecer a todos os irmãos e também a todos aqueles que participaram conosco ligando através aqui do telefone da rádio para nós é uma alegria que temos a irmã Ivone lá do Guaraituba que nos ligou Deus abençoe sua vida toda a sua família ele está pedindo oração também para que o seu marido está desempregado mas vamos orar para que o senhor venha abrir as portas e também pelo seu filho David e também o pastor Moisés Cordeiro nosso abraço pastor que esteve aqui fazendo a programação da rádio aqui também e Deus abençoe o pastor pastor Valdecir também né Jaco Valdecir que está aí na escuta e também o nosso Marcelo Nogueira e toda a sua família Deus abençoe pela sua participação e todos os irmãos ali do Vila Esperança Deus abençoe e aqueles que e também o Monsidine lá de né Santa Catarina Deus abençoe Monsidine e toda a sua família e todos os irmãos que estão aí na escuta que o senhor continue abençoando poderosamente e o nome dele será glorificado em tudo né agradecemos a você pelo carinho e por esses momentos que estivemos juntos ouvindo a palavra de Deus e só temos a agradecer a Deus pela vida de cada um dos ouvintes e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Amém muito bem meus amados então vamos orar ao senhor mais uma vez agradecemos a participação de todos todos que ligaram participaram você que ouviu também não ligou não participou mas ouviu assistiu curtiu vai curtir vai assistir ainda que Deus abençoe grandemente em Cristo Jesus nós somos gratos a Deus por ter nos chamado ter nos escolhido como vimos comentando com o irmão Moisés irmã Samara mesmo nós sendo pequeninos mas Deus realiza obras grandes usando instrumentos ferramentas pequenas também né aleluia ao senhor louvamos a Deus por muitos homens de Deus grandes servos de Deus grandes ministérios que Deus tem levantado nós como pequeninos mas estamos à disposição do senhor e também pude dizer eis-me aqui a um chamado do senhor para este ministério igreja pentecostal assembleia de Deus nova vida em Cristo já aproveito para convidar a todos para participar dos nossos cultos que estão realizados às quartas sextas e aos domingos no horário das 19 horas e 30 minutos o endereço é rua Roger Bacom 490 local simples humilde modesto mas a presença grande gloriosa maravilhosa poderosa de nosso Deus está ali um abraço ao missionário Giovanetti um abraço ao presbítero André ao diácono Paulino a todos os irmãos e irmãs que congregam conosco a minha esposa que está nos assistindo em nosso lar meu filho Gediel minha esposa Eunice e todos os demais que estão nos ouvindo que estarão nos ouvindo nos assistindo um abraço para vocês eu tenho certeza que Deus irá abençoar muito a vida de vocês por intermédio dessa programação por intermédio desse trabalho deste ministério que não está aqui para competir com ninguém mas sim para cooperar fazer a nossa parte diante de Deus fazer o que Deus nos chamou para fazermos para realizarmos aleluia tão somente nos disponibilizamos e dissemos eis-me aqui para o Senhor aqui vocês podem observar que a gente já quebrou o protocolo um programa sem protocolo glória a Deus nós temos liberdade nós interagimos aqui os irmãos interagem conosco e o nome de Jesus é glorificado em tudo isto pela palavra de Deus que é pregada pelos hinos que são cantados e quando nós oramos juntos com vocês e por vocês Deus nos ouve e opera milagres e maravilhas em vossas vidas também o diácono Valdir que nos ligou apresentador aqui da equipe componente da equipe do programa voz das testemunhas de Jesus um abraço irmão Valdir e vamos orar nesse momento vamos orar ao Senhor bendito Deus nós te agradecemos por estes momentos maravilhosos em que aqui estivemos interagindo com nossos ouvintes irmãos e eles conosco Pai nós te glorificamos pedimos a tua benção Senhor Deus sobre teus filhos tuas filhas continuamos orando pelo irmão ao seu pedindo o milagre do Senhor na sua vida intervenção divina milagrosa na vida do teu filho oramos Senhor Deus por aquele jovem o David Senhor que está está ali naquele presídio que o teu Espírito Santo visite ele fale ao coração dele que ele tenha uma grande experiência contigo um encontro contigo naquele lugar que seja liberto de qualquer prisão espiritual de sua alma e que brevemente ele esteja livre dessas grades em liberdade servindo ao Senhor testemunhando da tua obra na tua casa Pai abençoa o pastor Leandro que está dizendo que toma posse dessas promessas dessas bênçãos na sua vida ó Deus confirma em nome de Jesus Deus bendito pastor Antônio que está internado no hospital lá em Cachoeirinha Rio Grande do Sul nós continuamos orando continuamos intercedendo e pedindo um milagre extraordinário do Senhor na vida do teu servo teu ungido Senhor que ele seja completamente curado para a glória do teu nome a nossa irmã Telma Senhor Deus com dores na sua cabeça com enxaqueca forte cura tua serva Senhor ela louva o teu nome ela prega a tua palavra ela não mede esforços sacrifícios para realizar a tua obra abençoa tua serva Deus abençoa também o esposo da irmã Ivone que está desempregado e ela pede oração abre as portas para ele Senhor em nome de Jesus todos os que em outras programações já tem ligado ou tem nos enviado suas mensagens e pedido oração Pai pessoas que estão com câncer sejam curadas pessoas que estão desempregadas Senhor nesta época de crise no Brasil o Senhor tem poder para abrir uma grande e abençoada porta aos teus filhos tuas filhas Senhor bendito todos que realizam a tua obra esteja abençoando os que ouviram a palavra do Senhor e aceitaram a ti ou reconciliaram-se contigo irmãos e irmãs que ouviram foram edificadas espiritualmente pois estão passando por alguma prova alguma tempestade está soprando contra a vida dos teus filhos mas neste momento como o Senhor falou em tua palavra usando tua cérebro irmã Samara o Senhor irá conceder-lhes uma grande experiência contigo uma grande vitória uma grande bênção para suas vidas um grande livramento o teu nome será glorificado na vida dos nossos ouvintes e nós te agradecemos e te louvamos por isso Senhor que a tua mão se estenda haja libertação salvação cura divina milagres maravilhas em todas as áreas de nossos irmãos ouvintes amigos que estão ouvindo ou assistindo Pai tu sabes a necessidade de cada um qual área de suas vidas necessita de uma intervenção milagrosa ou áreas porque às vezes Senhor em diversas áreas da vida há lutas há dificuldades há provações mas o Senhor é Deus poderoso para abençoar e resolver os seus problemas Pai em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos para a glória do Senhor Amém Deus abençoe a todos nós agradecemos o carinho da vossa audiência e vocês que nos assistiram nos convidamos para o próximo sábado neste mesmo horário Rádio Cultura M 930 das 11h30 às 12h30 muito obrigado a Deus agradecemos a Ele Mão Moisés Irmã Samara Irmão Jonas esposa e filho Deus abençoe perdão só porque eu não soube dizer o nome da irmã aqui amém mas Deus abençoe todos vocês ouvintes um abraço até o próximo sábado em nome de Jesus se Deus assim nos permitir a Gopel fez uma paz